Sejam bem-vindos ao Duelo da Matemática! Hoje teremos a primeira semifinal entre Alishou Hatzek e André, o Guru Corleta! As regras são as seguintes, teremos 5 questões, cada questão valendo 1 ponto e cada questão tem uma instrução específica, certo? Caso de erro, o oponente tem o direito de responder. Teremos 5 rodadas, o vencedor é o melhor de 5, certo? Em caso de empate, teremos uma questão de desempate, certo? Preparado, André, o Guru Corleta! Sempre! Preparado, Alishou Hatzek? Não estamos! Mas mesmo assim, vamos para o Duelo da Matemática! Vamos à primeira questão do Duelo da Matemática de hoje, semifinal! Semifinal, exatamente! A instrução da primeira questão é a seguinte, uma instrução amorosa, muito bonitinha. Vocês vão ter que responder a questão fazendo o famoso beijinho de esquimó, sabe como é que é? Tu toca o narizinho no coleguinha aqui pensando na questão, só para atrapalhar, só para ter aquele clima gostoso aqui no Duelo, certo? Certo! Alguma dúvida? Nenhuma dúvida! Então assim, aproxima! Eu quero falar aqui, eu quero abrir um parênteses que tem uma galera e uma audiência que vai ficar com ciúmes ao fundo! Mas vocês não são um casal chipado aqui no Salvares? Ah, se era eu não estava sabendo! Vamos para a questão! Parou a Dilegale! Ah, e sim! A pergunta é, qual a raiz quadrada de 96? Muito bom isso aqui, eu tenho sentido a minha marca. Ah, o raciocínio está vindo, vendendo a raiz quadrada de 96. Não é uma raiz direta, não se engança do bicho, não se engança do bicho, não se engança do bicho, não se engança do bicho. Sim, sabe a resposta, aperta o botãozinho, tá? Vamos só manter esse clima gostoso que tá. Se vocês preferirem também, eu não... Apertou! Qual a raiz quadrada de 96, Alishou? É, 4 raiz de 6. E a resposta está essa! De beijinho gostoso, 1 a 0 para Alishou! Tem uma galera que tá com ciúmes de mim, mas quem deu beijo diz que mó fui eu! Vamos na resolução, aquela! Vamos na segunda questão na semifinal, 1 a 0 para Alishou, o guru sem perdido, o que é isso, hein? Essa é a nossa clássica questão do Enem. Então vocês têm direito a usar uma folha de papel, folha de papel aqui, certo? E nós temos aqui também a questão pra vocês, eu vou ler a questão, certo? Quando eu terminar de ler, vocês têm acesso aqui a questãozinha, deixa eu só conferir pra ver se tá certo, tá certo isso aí mesmo, tá? Só que a instrução é a seguinte, claramente não ia ser tão fácil, né gente? Mãozinha trocada, então o desto vira canhoto, o canhoto vira desto, certo? Essa é uma questão do Enem bem de boas, bem de boas, é aquela certa pra você na hora do Enem, certo? Vamos lá! Vamos à questão! Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, quase de 800 mil quilômetros quadrados de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca da água, dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Segundo esse levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga, em habitantes por quilômetro quadrado, é de... Apertou o botão, eu decorei! 2,5 habitantes por quilômetro quadrado. E a resposta está errada! A Alishon tem o direito de resposta pra deixar claro que não é 2,5. Tá, Alishon, se tu quiser chutar 2,5 também, fica à vontade. Vamos lá, eu vou contar aqui. 5, 4, 3, 2, 1... 25! E a resposta de Alishon está exata! 2 a 0! É o chocolate! O duelo da matemática! E a resolução da questão aparece na tela! Ah, velho, que cagada, velho. Vamos à terceira questão do duelo da matemática! Lembrando que está 2 a 0 para a Alishon, será que teremos o primeiro 5 a 0 do duelo da matemática? Não, acaba no 3! Sem pressão! Sem pressão! Não, não acaba no 3, não! Que isso! Acaba no 3! Ah, confiança! Avalou, abalou! É assim agora! Se termina no 3, você vai ficar tranquilo, não vai ter essa humilhação, certo? Vamos à questão! A instrução dessa questão é maravilhosa! Porque vocês vão ter que de novo usar o papelzinho, só que dessa vez vai ter um utensílio diferente, certo? Vou pegar aqui... Então, pera! Vocês vão ter um utensílio para usar, que é a luva de boxe! Vocês vão botar a luva de boxe e escrever no papel usando essa, certo? A gente tem duas luvas aí, a gente pode jogar um paroímpa para ver quem é que vai ficar com a luva trocada! Agora eu quero falar da produção, hein? E aí, falha na produção, talvez foi uma falha na produção, talvez foi uma falha na produção, mas isso não cabe a mim, certo? Não cabe a mim, eu sou um mero apresentador desse programa, tá? Um paroímpa para mim, um joca em porto, ou tu tá na vantagem de estar sem tacanhotinha? Tu quer humilhar, né, Alishow? Tu quer humilhar! Se eu acessar com a mão! 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 A questão é, quanto é 3,75 vezes 4,2? Corlita, qual a resposta da questão? Não! 15,75! E a resposta está exalta! 2 a 1, talvez de virada é mais gostoso! Cara, eu cheguei no 15 e eu... Tá, e agora? Um quinto de 13! Ai... Vamos à resolução na tela! Vamos à quarta questão do duelo da matemática! Está 2 a 1 para Alishow, ou seja, a corleta está cheirando no seu cangote, Alishow! Vamos lá! A quarta questão é uma instrução bem simples, é quem errar primeiro, perde! Esse joguinho que eu fiz para vocês é o jogo dos cubos, vocês precisam dizer alternadamente os números naturais ao cubo, quem errar primeiro, perde! Exemplo, 0 ao cubo, 0, 1 ao cubo, 1, seguindo alternadamente, tá? Vamos lá! Vamos para a questão! 8... 27... 64... 125... 216... 3, 4, 3... 1... 3... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 1... 1... 1... 1... Vamos à última questão do duelo da matemática Chegamos mais uma vez com tudo empatado Dois para Alishou, dois para O Guru E a questão final tem uma instrução bem simples Eu vou falar uns números de surpresa Quando vocês não esperam, tá? Quando eu disser valendo Vocês tem que me dizer a resposta Nesse caso, como é que vai ser? Esse jogo eu gosto de chamar de O jogo da sucessão de Fibonacci Pessoal da matemática sabe como é que funciona o Fibonacci, né? É uma sequência de números inteiros Começando por 0 e 1 Na qual cada termo subsequente Corresponde à soma dos dois anteriores Então atenção São a soma dos dois números anteriores, certo? Eu vou falar aleatoriamente os números da sequência Quando eu disser valendo Vocês apertam o botão e me respondem qual o próximo número da sequência Então a gente vai de boa, né? Certo? Eu posso falar o 0, eu posso falar o 1 Depois 0, 1 vai dar 1 de novo Depois 1, 1 é o quê? É 2 Logo na sequência já aparece o 3 Quando tu vê já somou 5, 5, 8 E daí já meteu um 3 Tu viu que eu já dei uma colada Aqui depois do 3, 21 Já meteu um 34, certo? 34 vem o quê? Vem 55 Valendo Tempo 5 89 E a resposta está exata O matemático vence na sequência Parabéns pela estratégia Essa aí foi a estratégia, né? Parabéns, parabéns Essa aí é o cara ganhando a estratégia Esse aí Vamos à resolução da tela com a sequência bonitinha Decidida a primeira semifinal Alishou o vencedor Que voltará na final Parabéns, você participou muito bem, meu Muito bem, meu E agora vocês terão a próxima semifinal Entre Arthur El Bigode Lovato E o retorno de Matheus DeCalculator Slongo Então tá, pessoal Mais uma vitória aí Nessa semifinal Que foi dificílima Como vocês puderam acompanhar Tive um adversário Muito poderoso Mas que eu taquei-lhe Um beijo de esquimó nele Então obrigado Pra quem me apoiou aí, pessoal Na hashtag Alishou A gente se encontra na final Continua apoiando Continua acompanhando aí Nosso canal Porque o bagulho vai ficar louco Bom, pessoal Dessa vez não deu Mas foi um duelo Super legal Queria parabenizar o Alishou Pelas respostas rápidas Pela estratégia Da última questão também E queria dizer pra vocês Uma coisa importante A segunda vez Que eu participei do duelo Que foi essa Eu já não estava tão nervoso Quanto a primeira O que isso significa? Significa que tem que repetir Tem que se botar à prova Pra conseguir controlar E ter maior domínio Da tua ansiedade Lá na hora da prova do Enem Boa sorte Pro Alishou E pro próximo finalista Um beijo Muito obrigado Pela torcida de todo mundo Valeu! E ficamos por aqui Se você gostou Da primeira Semifinal Do duelo Da matemática Inscreva-se No nosso canal Curta o vídeo Ative as notificações E comente com a sua torcida Para a próxima semifinal Do duelo da matemática!